O ar-semento que nós temos aqui, eu vou falar o nome para vocês, essa aqui, todo mundo conhece, que é o amendoim, amendoim, esse aqui é o girassó grande, girassó grande, girassó gigante, esse aqui é o girassó miúdo, girassó anão, essa aqui é a palmeira fênix, palmeira fênix, esse aqui é a palmeira loucuba, palmeira loucuba. Aqui é a palmeira, semente da palmeira areca bambu, semente da palmeira areca bambu. Essa aqui é a semente da leia verde, leia verde. Essa aqui é a semente do flamboyão, semente do flamboyão. Essa aqui é a semente da tipiuna, semente da tipiuna. Essa aqui é a semente da palmeira real australiana Semente da palmeira real australiana Essa aqui é a semente da ravenala Que é essa planta aqui Essa planta aqui É a semente da ravenala Semente da ravenala Esse aqui é o pandanus utile Semente do pandanus utile Essa planta aqui Essa aqui é a semente da sibipiruna Sibipiruna Então está aí pessoal As sementes das plantas maravilhosas que nós temos aqui Nós falamos a semente Espero que você aprendeu mais um vídeo sobre as sementes Está aqui as sementes das plantas lindas e maravilhosas Então está aí para você Um forte abraço E que Deus abençoe você grandiosamente E que Deus ilumine vocês todos os dias Não temas Que Deus é contigo Toma atitude E faça aquilo que tem desejo no seu coração Eu falo para você Fica com Deus E que Deus venha abençoar cada um de vocês Não temas Que Deus é convosco Um forte abraço Que Deus abençoar cada um de vocês Tchau E aí